Você tá beijando a boca que era de nada Tá segurando a boca que eu sei que Tá entendendo o que ela me falava E vai passar por mim o meu bastão E vai passar por mim o meu bastão E vai passar por mim o meu bastão E vai passar por mim o nosso dia E vai passar por mim oovecham E vai passar por mim o meu bastão Amém. Amém.